Bom dia, estamos aqui entrevistando aqui o Toyoteiro, aqui é do blog Visão Surubim. Gostaria de saber qual é a reivindicação de vocês? A reivindicação é porque o prefeito quer que a reivindica o direito, e todo mundo pagou, e não quer que passe, porque ele não cede. Por que ele cobra esse direito? Só que tem direito é quem? Eu, ele, a própria família dele. Essa greve vocês inventaram de hoje, né? E vai ficar até quando, mais ou menos? Até, ele dá uma decisão para nós. Quer dizer, tudo depende do prefeito. Tudo depende. Já veio alguém da secretaria aqui para... Não, ainda não.